Olá pessoal, sou o deputado federal Kiko Seleguim, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores e queria dialogar com você hoje que é vidreiro e declarar o nosso apoio a Chapa 1 que está concorrendo às eleições ao sindicato. Chapa 1, uma chapa muito representativa, composta de homens e mulheres, jovens, gente com muita garra e energia para poder representar você trabalhador. E mais, ter na ponta da língua as mais modernas ideias para enfrentar o desafio que é melhorar as condições dos trabalhadores nesse mercado de trabalho que passa por grandes transformações e, portanto, grandes desafios. Um grande abraço. Companheiros e companheiras, vidreiros, dia 6, 7 e 8, eleição agora. Vote na Chapa 1, a chapa de luta, resistência, em defesa do direito dos trabalhadores e trabalhadoras vidreiros. Vamos à luta, toda a força, Chapa 1!